Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo de recebidos e dessa vez eu venho com uma loja nova, Super Gloss! A Super Gloss me mandou uns produtos. Eu fiz um vídeo mostrando, fazendo maquiagens, usando já os produtos que eles me mandaram, que eu não resisti, né? E eu vim aqui mostrar em vídeo pra vocês os produtos que estão dentro dessa caixinha. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, eu recebi aqui o BB Cream da Vult, tá? Lindo, que eu adorei, é o rosa, cor rosa. Recebi a máscara em color da Dylos. Agora eu tenho as três! Recebi também esta base infalible, que é a minha cor 605, que foi o que eu usei lá naquele tutorial. Recebi também o iluminador 02 da Dylos Pro. Recebi o pó translúcido da Dylos, que é esse pó soltinho que eu simplesmente adoro. Recebi esse lápis também preto da Marquette, que é super pretinho, super amei. Recebi, muita calma nessa hora, deixa eu virar a caixa aqui, pra facilitar os meus trabalhos. Recebi, gente, que eu estava simplesmente querendo muito esses lápis. Espera aí, deixa eu limpar aqui minha mão. Eu estava querendo muito esses jumbos da Dylos, que é pra você fazer de potencializador de sombra, ó. Esse branco. Recebi o preto, que é as cores que a gente mais usa, né? E o marrom. Eu achei lindo esse marrom aqui, ó. Super legal, gostei. Recebi a Max Volume, aaaah! Então, eu recebi a Incolor e a Max Volume da Dylos. Recebi este corretivo, que é o 08 da Dylos. Eu achei escuro. Ele é meio salmão, talvez pra passar aqui, ó, embaixo das orelhas. Um sonho. Avião passando, avião passando. Fique calma, não se irrite. Ele já vai passar. Passou. Tá indo embora, tchau. Recebi, gente, nada mais, nada menos que esse Glitter Poder, que é o 02 Neon da Dylos. Super combina com várias maquiagens, concordam? Recebi da Impala, que essa é mosaico, não tinha. Olha as cores desta paleta. Recebi esta paletinha aqui, ó. Também da Impala, que é a roxinha. Recebi estes batons da Dylos Pro. Eu recebi aqui o 10 Plié. Eu vou fazer um vídeo só falando destes batons mate. Olha só que coisa mais linda, gente. O 16 Basquet. 16 Basquet. Esse rosa língua arabesque é o número 2. O vermelho lindo, que é o balancê número 14. Esse vermelho é o balé número 8. Este daqui é o Atitude número 4. E o número 6, o Sissone. Eu já usei este em tutorial pra vocês. E já usei este daqui também, o Plié. Lindo de morrer. Então, gente, estes foram os produtos que eu recebi da Super Gloss. Se você quiser comprar com desconto Super Renata Monteiro. Não esquece, www.supergloss.com.br E só colocar Renata Monteiro pra você comprar com desconto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de algum produto, clica no gostei pra mim. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em cima, tá bom? Um beijo grande com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!